Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo conforme o registro de João capítulo 18, João capítulo 18, a partir do verso 28, e nós vamos prosseguir a leitura até o capítulo 19, versículo 16. Versículo 16. Tomai-o, vós outros, e julgai-os segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu, a tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vinha um mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe-á na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o aos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, responderam-lhe os judeus, temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando-o a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata. E era, apareceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Eu, disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou, para ser crucificado. Eu quero, falar nesta noite, sobre o tema, a indecisão. A decisão, de não decidir. A indecisão, a decisão de não decidir. Jorge Farwell, escreveu um livro fantástico, chamado, A Ética da Decisão. Nesse livro, Farwell, conta um paradoxo. E o paradoxo é este. Você é escravo da sua liberdade. Você é obrigado a tomar uma decisão. Você, como um cidadão, desde uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você é obrigado a tomar uma decisão. Ou pula da canoa, ou rema e ancora a canoa no lugar seguro. Ou finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer. É tomar uma decisão. Talvez você veio aqui hoje. E você diz assim, eu vim a convite. Eu vim voluntariamente. Estou até gostando do que já ouvi e vi até agora. Mas eu não pretendo tomar decisão. Eu não vou tomar decisão. Eu não quero tomar decisão. Aliás, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que essa possibilidade não existe com respeito a Jesus. Foi Ele quem disse, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não a junta, espalha. Pilatos aqui é um exemplo. É um protótipo. É um modelo. Daqueles que é despeito de conhecerem a verdade, estarem convencidos da verdade. Acovardam-se. E não tomam decisão. E perecem. E perecem eternamente. Há quatro coisas aqui que eu quero destacar. Primeiro, a confrontação. Segundo, a indecisão. Quarto, a rejeição. E quinto, ou em terceiro, a rejeição. E em quarto, o engano. Engano, confrontação. Indecisão. Rejeição. Engano. Vamos ver o primeiro ponto, a confrontação. Notem vocês, irmãos, que a primeira coisa que lemos desse texto, é que Pilatos é confrontado com a realeza de Jesus. Confira aí comigo, no capítulo 18, verso de número 36, quando Jesus disse para Pilatos assim. Versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Então Pilatos pergunta, então tu és rei? É isso mesmo. Você acabou de falar. Eu sou rei. E Pilatos é confrontado com a realeza de Cristo. Aquele rabino da Galileia. Preso. Cuspido. Esbordoado. Insultado. Entregue pelo sinédrio judaico ao pretório romano. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. É alguém maior que César. E agora Pilatos está confrontado com esta verdade. De que Jesus Cristo é rei. Pilatos mandou crucificar. E mandou colocar uma tabuleta em cima da cruz. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Rei dos judeus. E escrito em hebraico. Em latim. E em grego. Notem vocês que o hebraico é o maior poder religioso da época. O latim é o maior poder político da época. O grego era o maior poder cultural da época. Mostrando que tanto a religião. Quanto a política. Quanto a cultura. Tinham que reconhecer essa verdade magna. Que Jesus Cristo é rei. E hoje você está confrontado por esta mesma verdade. Você e eu estamos aqui hoje. Diante deste Jesus. Que é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. Mas notem. Em segundo lugar. Pilatos é confrontado. Com a justiça de Jesus. Está escrito em Mateus 27.19. No ato do julgamento de Jesus. A mulher de Pilatos manda um recado para ele. E o recado é este. Não te envolvas com este justo. Porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Pilatos está diante de um réu. E ele tem ciência. E comprovação de que este réu. É justo. É inocente. É inculpável. Ele tem consciência de que os judeus o entregaram por inveja. E ele é o juiz. E ele tem que tomar uma decisão. E não tem nada mais atroz. Terrível. Desesperador. Para um juiz. Que tem consciência. Estar diante de um homem que é réu. E o juiz está convencido que este réu é inocente. Que este réu é justo. Mas por conveniência e cobardia. Ainda assim o condena. E Pilatos é confrontado. Com esta verdade. De que aquele que está diante dele. É justo. É inocente. Aliás. Confiram comigo por gentileza. No capítulo 18. Que durante três vezes. Pilatos reconhece a inocência de Jesus. Se não vejamos. Capítulo 18. Verso 38. Na parte B. Veja aí comigo. Tendo dito isto. Voltou aos judeus. E lhes disse. Eu não acho nele crime algum. Agora veja o capítulo 19. Versículo 4. Outra vez. Saiu Pilatos. E lhes disse. Eis que eu vos apresento. Para que saibais. Que eu não acho nele crime algum. Agora olhe o verso 6. Parte B. Tomai-o. Vós outros. E crucificai-o. Porque eu não acho nele crime algum. O autor sagrado faz questão em pontuar e enfatizar. Este fato. De que o juiz. Olha para o réu. E tem consciência. Que o réu. É inocente. É inocente. É inocente. É inobstante. O condena. Bom. Agora vamos ao segundo ponto. Depois de afirmar que. Pilatos é confrontado com a realeza de Jesus. E com a justiça de Jesus. Vamos ver agora o segundo ponto. Que é a indecisão de Pôncio Pilatos. Confira comigo. Capítulo 19. Versículo 15. Olha a pergunta de Pilatos. Eles porém. Clamavam. Fora. Fora. Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos. Ei de crucificar o vosso rei. Esta é uma pergunta. Que retrata a. Indecisão de Pilatos. Parece até. Que quem está no tribunal. Sendo julgado. É o juiz. Parece até. Que o réu. Que está sendo julgado. É que é o juiz. Quem está no controle. Da situação. É aquele que está sendo julgado. Quem está julgando. É que está. Desesperado. Sem saber o que fazer. Tomado. Por esse sentimento. De indecisão. Fruto. Da sua covardia. Agora vejam vocês. Lá. Em Mateus 27.11. A decisão. É necessária. Porque está escrito. Que Jesus estava. Em pé. Diante do governador. Jesus não está escondido. Jesus não está em uma sala anexa. Jesus está em pé. Diante do governador. A verdade. Estampada. Diante dos seus olhos. A realeza. Estampada. Diante dos seus olhos. A justiça. Estampada. Diante dos seus olhos. E ele precisa. Necessariamente. Tomar. Uma decisão. A multidão. Ensandecida. Sangue sedenta. Grita em coro. Crucifica-o. Crucifica-o. Fora. Fora. Fora com ele. E Jesus está postado. Na frente do juiz. Com a sua realeza. Com a sua justiça. Mas notem comigo. Que. A decisão. Para Pilatos. É inevitável. Se você puder. Sem perder a referência aqui de João. Vá comigo um pouquinho. Para Lucas 23. Para entendermos isso. Lucas 23. Versículo 4. Diz assim. Disse Pilatos. Aos principais sacerdotes. E as multidões. Não vejo neste homem. Crime algum. No versículo 14. É escrito. Apresentastes-me este homem. Como agitador do povo. Mas tendo interrogado. Na vossa presença. Nada verifiquei contra ele. Dos crimes. De que o acusais. Versículo 15. Nem tampouco Herodes. Pois Nolo tornou enviar. É pois claro. Que nada contra ele. Se verificou. Digno de morte. Pilatos está convencido. As provas são claras. As evidências são robustas. Não há nenhum elemento. Na lei. Na jurisprudência romana. Para condenar Jesus. Mas notem mais irmãos. Notem mais. A decisão é intransferível. É intransferível. Porque Lucas 23. Versículo. De número 7.11. Voltando só um pouquinho lá. É muito importante entender esse contexto. Lucas 23. Lucas 23. Versículo 7. Veja comigo. Por favor. Está escrito o seguinte. Ao saber. Pilatos. Que era Jesus. Da jurisdição de Herodes. Estando Herodes. Naqueles dias. Em Jerusalém. Lhe o remeteu. Versículo 11. Mas Herodes. Juntamente com os da sua guarda. Tratou com desprezo. E escarnecendo dele. E fez-lhe vestir de um manto aparatoso. E o devolveu a Pilatos. Em outras palavras. A primeira coisa que. O Pilatos. Tenta fazer. Ao saber que Jesus morava. Na Galiléia. E sabendo que Herodes Antipas. O tetrarca da Galiléia. Estava em Jerusalém. Na festa da Pásco. E diz. Eu estou livre dele. É da jurisdição do outro. Vou remetê-lo a Herodes. Jesus não é o problema do outro. Jesus é o seu problema. É você quem tem que tomar a decisão. Não é o outro. É intransferível. Aí Pilatos. Não conseguindo lograr êxito. Nessa tentativa. Notem vocês em segundo lugar. Pilatos tenta transferir. Transferir a decisão. Para os judeus. Está escrito aí no versículo 9. De João 19. Veja vocês. João 19. Versículo 6. Ao verem os principais sacerdotes. E os seus guardas. Gritaram. Crucificai-o. Crucificai-o. Disse-lhes Pilatos. Tomai-o vós outros. E crucificai-o. Porque eu não acho dele crime algum. Agora Pilatos quer empurrar. A responsabilidade da decisão. Para o povo judeu. E o povo judeu. Responde para Pilatos. Olha Pilatos. Até que nós gostaríamos. Mas nós não temos essa competência. Nos foi tirado. Pelo império romano. O direito que nós tínhamos. De aplicar pena de morte. Então essa decisão é sua. Intransferevelmente sua. Responsabilidade sua. Terceiro lugar. Pilatos tenta. Levar o povo a escolher. Entre. Barrabás. Um salteador perigoso. Um criminoso assassino. E Jesus. Pensando ele. Bom era uma prática. Na festa da Páscoa. Soltar um prisioneiro. Alfurriá-lo. Tirar a sentença. E quando Pilatos propõe. Soltar. Jesus. Diz o texto. Que a multidão começa a gritar. Liderada pelos sumos sacerdotes. Não. Não. Solta Barrabás. Solta Barrabás. Prenda-se Jesus. Crucifica-o. Crucifica-o. Ele não. Barrabás. Pode soltá-lo. É a tentativa de fugir da responsabilidade da decisão. Mas ele também não logra êxito. A multidão escolheu Barrabás e não Jesus. Mas olhem mais. Pilatos. Tenta agradar a multidão. Olha o versículo primeiro do capítulo 19. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Irmãos. Isso é o cúmulo do absurdo. Se a prova do desespero do juiz. O juiz está convencido de que o réu é inocente. E se ele é inocente ele não deve ser preso. Se ele é inocente ele não pode ser castigado. Mas Pilatos para agradar o povo. Manda açoitar Jesus. E o contexto aqui irmãos não é de uma açoite leve não. É de açoite pesadíssimo. Com chicotes de correios de couro. Com pontas de osso na ponta. Que cada chicotada que dava arrancava carne. Deixava o corpo exposto. E ele faz isso para agradar o povo. De uma forma covarde. Mas Pilatos. Diante da posição da multidão. Ele deve morrer. Ele deve morrer. Porque ele é si mesmo. Se faz filho de Deus. Pilatos ficou com mais medo ainda. Porque ele sabe que está diante do rei. Ele sabe que está diante de alguém justo. Mas agora ele sabe que ele está diante do filho de Deus. E diz o texto em João 19 e 12. Confira aí comigo por gentileza. A partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam. Se soltas a este. Não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei. É contra César. Pilatos está encurralado. No beco da sua própria consciência. Não há nada mais triste para uma pessoa, meus irmãos. Do que estar consciente da verdade. Conhecer a verdade. Saber a verdade. Estar convencido da verdade. E por conveniência. Ou por covardia. Nega a verdade. E age contra a sua consciência. Na prática da injustiça. Foi isso que Pilatos fez. Mesmo depois que Jesus foi açoitado. Mesmo depois que os soldados teceram a coroa de espinho. E cravaram na fronte de Jesus. Mesmo depois que Jesus foi desonrado. Com vestimentas de escárnio. Mesmo quando a cabeça de Jesus tinha sido esbordoada por um caniço. Mesmo quando Jesus está em zangue. Com seu corpo completamente dilacerado pelos açoites crudelíssimos. Pilatos ainda reconhece a singularidade de Jesus. Porque traz Jesus todo desfigurado pelo sofrimento. E mostra a Jesus. Eis o homem. Eis o vosso rei. Ele sabe que Jesus é singular. Mas ainda. Pilatos chega a ponto meus amados. De defender Jesus. Olha o versículo 12. A partir desse momento. Pilatos procurava soltá-lo. Eu imagino o desespero dele. De saber como é que ele viveria dali para frente com a sua consciência. Mas apesar de tudo isso. Ele entregou Jesus. Para ser crucificado conforme o versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos então parte para a última tentativa. Quando ele percebeu que não tinha mais jeito. Porque os judeus deram uma senha. Se soltas a este. Não és amigo de César. Porque todo aquele que se faz rei. Não é amigo de César. É contra César. E agora a posição política. A posição econômica. As conveniências do poder. Falaram mais alto que a sua consciência. E apesar de tudo. Ele entrega Jesus. Para ser crucificado. E então manda trazer uma bacia. E lava as mãos. Diante do povo dizendo. Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Agora vem o terceiro ponto. Que é a rejeição. E porquê que Pilatos. Rejeita. Vejamos. Primeiro lugar. Por causa da pressão da multidão. Marcos 15.15 diz. Querendo contentar a multidão. Entregou para ser crucificado. Pilatos queria saber a opinião dos outros. Consciente já da verdade. Que mal fez ele. Sabe o que ele está dizendo? O que as pessoas vão dizer? É o medo de tomar a decisão. Em relação a Cristo. Se eu tomar essa decisão. O que a minha esposa vai falar? O que o meu marido vai falar? O que o meu pai vai falar? O que os meus filhos vão falar? O que o meu vizinho vai falar? O que o meu patrão vai falar? O que as pessoas vão comentar? Em nome de Jesus. Cuidado. Para que você não seja governado. Pela opinião dos outros. Você é obrigado. Nesta noite. Individualmente. Intransferivelmente. Impostargavelmente. Tomar a sua decisão. Obviamente. O clamor da multidão. E o medo da multidão prevaleceu. Porque a multidão disse. Se soltas a este não és amigo de César. Diz o texto que Pilatos. Acudiu. E atendeu. Ao pedido da multidão. E entregou Jesus. Para ser crucificado. Agora preste atenção nisso. Ele fez isso. A despeito. A despeito. Das advertências. Primeiro. A advertência da própria consciência dele. Irmãos. Não é lícito a um homem agir contra a sua consciência. Mateus 27 e 18 diz. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Quantas pessoas hoje. Talvez neste auditório. Talvez me acompanhando aí. Pela nossa transmissão. Que já leu a Bíblia. Que conhece a verdade. Que sabe que Jesus é o Filho de Deus. Sabe que Ele veio ao mundo. Que Ele nasceu da Virgem Maria. Sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi condenado. Crucificado. Sepultado. Para ressuscitar. Quantas pessoas que sabem que não há salvação. Em nenhum outro nome. A não ser no nome de Jesus. Quantas pessoas que estão convencidas da verdade. Que Jesus é o caminho. E a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quantas pessoas que tem certeza disso. Que não há outra forma de ser salvo. A não ser por Jesus. E a despeito disso. Mantém-se rebelde. A despeito disso. Mantém-se covardemente em cima do muro. Tomando decisões. Não há luz da verdade. Não há luz da sua consciência. Mas há luz da sua conveniência. Pilatos entrega a Jesus para ser crucificado. A despeito de todas as evidências. De que Ele era inocente. E aqui agora vem. Finalmente. O engano dele. Primeiro engano. Mateus 27, 24. Eu estou livre. Do sangue. Deste inocente. Equívoco. Está livre não. Não está livre não. Não é uma bacia d'água. Que vai lavar as suas mãos. Manchadas de sangue. Não são os oceanos. Os mares. Os rios. As fontes. Que vão lavar-lhe. As manchas de sangue. Que estão em suas mãos. Alguns historiadores. Como o pastor Rival. Comentando agora há pouco. Chegaram a mencionar isso. Que Pilatos. Vivia uma paranoia. No restante da sua vida. Desesperadamente. Lavando as mãos. 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 E a sua consciência. O açoitava. De dia e de noite. E se o tempo. Entre o berço e a sepultura. Não for suficiente. Para aliviar a sua consciência. Pesada e culpada. A eternidade inteira. Aqueles que rejeitaram a Jesus. Serão atormentados. Ferramentados. De dia e de noite. E flagelados. De dia e de noite. Nas trevas exteriores. Com choro e ranger de dente. Sem qualquer alívio. Segundo o engano de Pilatos. Está em Mateus 27, 24. Fique o caso convosco. Não, não. Jesus não é o caso dos outros. Jesus é o seu caso. A sua mulher. O seu marido. O seu pai. A sua mãe. Os seus filhos. Os seus avós. Os seus vizinhos. Os seus parentes. O seu pastor. O seu colega de trabalho. Não pode tomar o seu lugar. Esse caso é com você. É você quem tem que tomar essa decisão. Jesus não é o caso dos outros. Jesus é o seu caso. Terceiro e último engano, irmãos. Está em Mateus 27, 19. Quando a mulher dele manda um recado para ele. Não te envolvas com este justo. Mas Pilatos já estava envolvido. Já estava envolvido. Eu quero dizer para você nesta noite. que você já está envolvido. Você. No paradoxo. Do autor de a ética da decisão. É escravo da sua liberdade. Você tem que tomar a decisão. E só há duas chances. Só há duas portas. De saída para você. Uma é uma porta larga. Por meio da qual. Entra muita gente. Mas caminha para a perdição. São aqueles que rejeitam Jesus. A outra porta é estreita. É apertada. E aqueles que entram por esta porta. São aqueles que recebem a Jesus. Como seu salvador. Como seu senhor. E estes caminham. Para a vida eterna. Eu quero dizer para você. Que este justo. Vai ser o seu juiz. E um dia você e eu estaremos na presença dele. Para dar conta da nossa vida. Pôncio Pilatos estará lá. Diante de Jesus. O reto juiz. Para ser julgado por Jesus. Portanto. Eis a grande decisiva. Questão nesta noite. Proposta por Pôncio Pilatos. Que farei de Jesus. Chamado. O Cristo. Que farei de Jesus. Chamado o Cristo. Talvez nós pudéssemos. Pensar. Pilatos. O que você quer agora? Os judeus sabem o que querem. Para a cruz. Fora. Fora. Crucificam. Herodes sabe o que quer. Para longe com esse Jesus. O diabo sabe o que quer. Levar você para o inferno. Barrabás sabe o que quer. Ficar livre. E você. O que você quer? Só há duas escolhas. Escolhas. Deus está colocando diante de você hoje. Uma escolha. A vida e a morte. Escolha a vida. A liberdade é eterna. Ou a escravidão é eterna. Escolha a liberdade. A salvação. Ou a perdição. Escolha a salvação. Pilatos recusou a Cristo. E deixou passar a sua oportunidade. E segundo alguns historiadores. Ele suicidou-se no reinado. De Gaio. E você? Qual será a sua decisão? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Hoje eu quero conclamar você em nome de Jesus. A se render a Jesus. A se entregar a Jesus. A confiar em Jesus. A pôr a sua vida nas mãos de Jesus. Se você está convencido dessa verdade que Jesus é o Salvador. Agora mesmo entregue-se a Ele. E receba dEle a vida eterna. Porque aquele que foi condenado e crucificado. Ele foi condenado e crucificado. Não por um acidente. Mas porque o Pai o entregou. Porque Ele mesmo se entregou. Para morrer pelos seus pecados. Para ressuscitar para a sua justificação. Para dar a você a vida eterna. Hoje é o dia. Agora é o momento. Eu peço que você feche os seus olhos por um instante. Curva a sua cabeça. E fale com Deus. Pilatos. É um alerta para você e para mim. De alguém que está diante de Jesus e precisa tomar uma decisão. De alguém que estando diante de Jesus está confrontado com a realeza dele e com a justiça dele. De alguém que está diante de Jesus. Já teve muitas evasivas para tentar transferir essa responsabilidade e essa decisão para outra pessoa. Você está diante de Jesus e tem ciência disso. Só Ele salva. Só Ele é o caminho para o céu. Só Ele é a porta do céu. Só Ele é o mediador. Só Ele é o salvador. Só Ele pode dar a você a vida eterna. Só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Ele pode dar paz a sua alma. Só Ele pode preencher o vazio do seu coração. Só Ele pode levar você ao Pai. Só Ele dá significado a sua vida. Eu quero orar por você. E se nesta noite você está aqui. Se nesta noite você está agora nos acompanhando aí em casa. Ou em qualquer outro lugar. E quer colocar a sua vida diante de Jesus. E não se acovardar como Pôncio Pilatos. Eu queria que você, onde você estiver. Quando a igreja está orando com os olhos fechados. Você levantasse uma das suas mãos e disse. Eu quero, hoje, entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se você quer fazer isso. Onde você está? Levante a sua mão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Mais alguém? Pode levantar a sua mão bem alto. Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Na galeria? Louvado seja Deus. 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 Mais alguém irmãos? Levante a sua mão, esta é a noite da decisão, louvado seja Deus. Ó Senhor, bendito é o teu nome. Exaltado é o teu nome Senhor. Porque há salvação nesta casa. Alegria diante dos teus anjos lá no céu, regozijo aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, toma estas vidas preciosas nas tuas mãos. Segura bem firme na mão delas. Guias com teu conselho eterno, até as receberes na glória. Dá-lhes o selo do Espírito Santo, dá-lhes a alegria da salvação e a certeza da vida eterna. É a nossa súplica com ações de graças, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.